Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Aí eu paro direto no Matamara, tá ligado? Acendeu o titular aqui? Para logo no Matamara. Ué, esse dá pra você entrar, pô, né? Zodado. É, entendeu, mano? Qual é o outro time? Eu não vi. Ó, aqui a gente vai avisar. Na moral, meu time tem só quatro aqui, é sério isso? É, mano. Capacos caiu, hein? Ah, a gente vai começar correndo, a gente vai começar correndo, né? Ah, é aquela sniper ruim. Sério? É. Na cabeça ela é boa. Ô, Ender, não pulei a laça, hein? Acho que é pra trás. Eu ia pular aqui, mano. Mano, velho, eu ia pular, doido. Ah, travou! Dá cobertura, dá cobertura, na moral mesmo. Como que sim? Dá cobertura. A gente é o quê, cara? A retaguarda? Não, não acertou não. Tá pensando isso aqui é sorvete, pastor? Ah, não é mal, na hora que o TG... Ai. Esse é embaixo ou em cima? Ó o Crazen lagando. Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, velho, o Crazen teletransportou ali, mano. Ah, verdade. Com o Crazen no time a gente não perde, não. Ah, tá. É o primeiro a tomar o tiro aqui na frente. Vem rolando, R&D. Vem rolando, vem rolando. Eu não tô vendo eles. Galera, vocês tão acertando o Crazen? Porque pra mim... Eita, pô. Você tem o R&D. É o Crazen, é o Crazen. Eu já acertei dois tiros no Crazen, só que o dedo é lá embaixo. É? É o Crazen, mano. Ah, acertado... Agora eu tô dentro do mato ali, cabuço. O rosto do Crazen... O rosto não, a costa do Crazen tá cheia de furo de bala, velho. Pois é, mano. Pô, Crazen, essa mata atlântica aqui é de boa, pode... É, pode passar, pode passar. Vou cair aqui, Crazen. Olha, um, dois, três, quatro, cinco tiros nas costas do Crazen, velho. Caraca... Ah, não, mano. Eu vou parar aqui pra dar um print aqui, meu irmão. Ah, não. Você vai tomar no pé aí, otário. Você vai tomar no pé. Não, não vou tomar no pé, não, filho. Ninguém toma no pé aqui. Mas você tomar também não vai morrer, pô. Mandei aí. Pô, galera, para de atirar, mano. Tem ninguém atirando em você. O rapaz que tá sem óculos, mano. Ai, chapaz, chamou de cego. E o cego? Não, você deve ver o moço no óculos, bem na bunda dele agora. Olha aí, galera. Ah, não, 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 não. Por favor, mano. Ah, peguei assistência, hein, do Mauro. É claro, não. Ah, eu tomei. Aí, ó. Nossa, que lixo aí, ó. Mata então, quer ver se consegue então, doidão. Ih, se rila, se rila, se rila. Se rila, se rila. Se rila, se rila. É, vai no inventário. Menuh, aperta aí, inventário, vai lá em lanches. E olha, você tem colete também, pô. Do cloro. Não, você tem que correr muito, velho. Não dá, é muito roubado pra quem tá correndo. Não, ô, Alisson, mas tem uma plataforma que é larga, tá ligado? Só a pessoa, tipo, conseguir correr do lado esquerdo, é mais vantagem. Mas olha aí, a gente tem outro drone. Olha aí, ó, vou ter que correr. Tem um, dois, três, aí sobe e vem pra aqui do lado. Não consigo ver, não pode passar, não. Quando eu miro, ele tá desfocando lá. Não, mas eu acho que quando ele chegar na direita de vocês ali, vocês não conseguem acertar ele, não. Tá desfocando, quando eu miro lá. Consegue. Mesmo se ele andar lá do lado esquerdo, lá no cantão? Aham. Ah, mano, é muito grande isso aqui, velho. Eu acredito em você, mano. Nunca deixe alguém dizer que não vale a pena. É dele, mano. O Kain já saiu já de dentro do cantão. Já tá no contém, né? Não, não, não. Fica mirando. Não, porque eu tô tentando... Eu também, eu também. Craze, quem acredita sempre alcança, Craze. Mano, olha eu tô de bala passando aqui, velho. Craze, a mira do Alice pode estar a cavalo, mas já que você tá com a cavalo, a mira tá a cavalo não funciona mais. Fora do radar. Coi, só tem você. Por que você coloca fora do radar? Me explica. Fica na moral, fica na moral. Fica na moral, aí. Fica frio, aí. Acertei. Tô na moral, tô na moral. Acertei, acertei. Acertei, acertei. Morreu. Boa, 0-6. Eita. Não tem como, é muito grande, velho. É muito grande, velho, muito grande. Não dá, velho. Vocês vão ver a distância. Colocou o radar de primeiro ali. O chapáculo vai entrar agora? Você não viu pro time, mano, na moral. Não. Ô, TJ. Ah, o... Tá travando ou é o problema da internet, que é um vermelhinho? O problema da internet, mas não é a internet, que eu faço o teste aqui, tá com 9 de upload, 10 de upload. Não, mas é ela... Não, 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 pula, não pula no sul. Não, ô, TJ. Quase que eu faço. Quase que eu fui também, velho. Vamos juntos, vamos juntos, velho. Vamos embora, vamos juntos, vamos juntos. Ah, vai juntos, sei lá, velho. Quanto que você tá colocando... Sabe aqui no pneu, galera? De que? De... De KBPS, professor. Valeu, Duke. Vai, top, top, top. Onde que eu vejo negócio de KBPS? Vamos juntos, vamos juntos. Tipo assim, é... Sabe aqui no pneu, galera. Tipo, todos os bits você tá colocando, tipo, 3 mil de internet pra... Sabe aqui no pneu, galera. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. E esse jump aí? Que jump, doido? Tô ligado, eu coloco 5 mil, 5 mil. 5 mil? Vixe, mano. Você fala do dasha de bits, ó? É aqui no pneu, galera. Melhor ainda aqui. 5 mil. Para não, TJ. Nossa. Já foi? Caralho. E eu, eu com 20 de upload, eu coloco 5 mil, velho. Aqui tem snipe. Aqui tem snipe. Pois é, o dread de upload deu pra colocar 5 mil. Nossa, foxa a link isso aqui. É com a internet, oscila. É com a internet, né? E se o KBPS tá quanto aí? Ele do lado? Ele fica quanto? Ele tem que ficar 5 mil. Ele não pode abaixar... Não, ele tá 5 mil. Não, eu, o meu, ele... O meu, ele abaixa aqui. Ele vai pra 4 mil. Depende como que tá o jogo também. Sim, mas não pode abaixar menos do que o Nessara, que tipo, ó, a qualidade que tem que fazer... Você deve tá fazendo 1.860 FPS, não é? Uhum. Então... Nossa senhora. Se eu não me engano, 1.860 FPS é de 5 mil. Vai continuar ajudando o cara que te matou, mano. Ih, eu não deixava, não. Nossa, tô morto. Apertaram dois tiros seguidos, três tiros. Ah, você tá flicando. Tem lan... Ah, eu te dei morrer. Olha. Ah, bula! É de 4.500 a 9.000. Olha o chapak slagado. Então a taxa abaixar de 4.500, ela oscila. O chapak slagou, né? Então eu tenho que colocar quanto? Você tem que botar entre 4.500 a 9.000. Se você botou 5, tá bom. Já? Não, mas depende. Ele tem 10 de upload. Sim, mas essa é a taxa. Ele pode colocar 5.000 que tá de boa. É, o Isaac falou que era pra eu colocar 5.000, por isso que eu coloquei. Ele pode colocar de 4.500 a 9.000, mano. Bota mais o Biet. Termina essa daqui rapidinho, eu já passo minhas configurações pro... Forçar o ostrelete demais. Pera aí, TJ. Mas você quer sacar? A gente coloca esse virado pra lá, né? Mas é... Qual que é o seu processador, TJ? Anda, anda, anda. I7. Então, não deveria... É o 4.2? Não, I7 de I7, uma geração. Ai, cara, já me acertou. Não, então... É porque tem 2 e 7. Tem o I7 de... O dia já termina a seu carro, o Tv10 termina a seu carro. Tem o... Nossa, Maurício. Ele não, mas ele é 4.2 ou 3.5 giga hair. Tem o I7 de novo? Porque tem duas versões. Tem o 4.2. Eu tenho o I7 de 3.5, velho. Ah! Tem mais, né? Esse cara não passa, mano, quando é de novo. Nós também não passamos. Porque ele tá me tentando arrumar, dele. Não, na nossa também, cês tava conversando e... É. Ô, TJ, cê vai lá? Tá foda, meu Deus, daí. Isso aqui é difícil, mas pros corredor. Vai lá na tela lá? Ah, mas isso eu não uso coisa, né? Ah, ô, TJ, cê tá fazendo live pela placa de vídeo ou processador? Pela placa de vídeo. Cê não consegue baixar aí o Sternlevis aí? Isso aí não é o computador dele, não, mano. Isso aí deve ser algum drive, alguma coisa. Não, ele puxa rapidinho aí, eu passo isso aqui. E tipo, o meu OBS... Vai ver que travou do mesmo jeito. Travou do mesmo jeito. Cê quer tentar pegar minha procuração pra ver se não ganha? Quando o meu tava assim, eu liguei o V5 e me parou, mano. Ah, sim, ô, Morec, que nem, ó. Vou te falar, o Hermoso 6 lá pra mim fica... Anda, chapato! Ah, eu tenho que travar no V5, tá ligado? Não, eu fiz isso também, que aí para. E não posso aumentar muita qualidade de gráfico também, cê não pode deixar no Ultra. Se não, dá isso aí também. Exatamente, mano. É a mesma coisa comigo. Não sei porquê, véi. Aí parou. Aí parou de dar. Ah, mas os caras ficam tudo flickando, mano. Nossa, mano, calma aí. Já... Roladinha, roladinha. Para de rolar aí, na moral. Caraca, mano. Só o Alyson me mata, mano. Ai, mano. Ai, mano. Eu posso deixar de dois tiros no RD já, véi. Eu dei outro. E aí, chapato? Mano, o meu GTA travou de novo, véi. O GTA eu posso deixar no Talos Graf, mais o R6, é... É só o Fortnite que eu não posso. The Hunter. É, The Hunter eu não posso deixar nada no Talos, senão dá lag. Não sei porquê. Pô, meu, chapato, sabe o que eu fiz pra resolver isso aí? Hã? É isso? Instalei ele, tipo, em outro HD, em outro SSD. RD, será que é por causa disso? Ah, tem isso também, mané. Mas eu acho que... O HD só é novo, né, TJ? Pois é, eu instalei em outro... Nossa, galera. Ah, eu te dei na sua cabeça, RD. Eee, Alyson, que... Tá, vai ficar de novo, também. Pronto. Ficou estranho mesmo aí, né? Ficou estranho na sua cabeça. Ficou estranho? Ah, o outro flicano. TG deu um... Deu um... Mistério meio louco aí, viu? Deu um tiro caído agora. Morrer aqui de novo? Não é possível. Mesmo no lugar, véi. Alguém caiu da lista, eu acho, mano. Ah, esqueci de fazer a thumb. Ixi, nem peguei. Acabou o serviço? Acabou, sim. Quero adorar, sim. Ai, ai. Vai ser fácil, TJ? Você que... Ontem, 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 a live... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.